Olá meus amigos, sejam bem-vindos a esse canal, canal do Marco, aqui a gente passa jogos diversos, coisas sobre filosofia, músicas e o que der na minha cabeça, tá ligado? Hoje vamos trazer um vídeo da minha primeira DG em grupo no Albion. Eu comecei a jogar Albion tem menos de uma semana, eu fui no tutorial do YouTube e peguei um set de arco badônico focado em DG solo, com bastante daniária, tá ligado? Mas como eu tô fazendo live na Twitch, aparece bastante gente, e aí eu jogo com essas pessoas, inclusive essa DG em grupo eu fiz com pessoas da live, tá lá o meu brother impostor, tá o carinha do canal Sempre Noob, né? Que vai ser a tigresa, vou deixar aqui o canal dele e vou deixar o link do canal dele na descrição também. Nosso amigo Sugalax e também tá um argentino aí, cara, que eu conheci na live. Então é o seguinte, a proposta desse vídeo é mostrar os lucros que eu tive nessa DG, na minha opinião não é a melhor opção, tá ligado? É melhor você fazer DG solo, e pra mim no momento o que tá sendo melhor é pescar, tá? Falta eu testar um monte de coisas, mas pra mim o que deu mais lucro foi a pesca. Pesca e DG solo. Eu não vou usar o meu set de arco badônico, eu peguei um set lá, horrível, assim, horrível não, bom, o set é bom. Mas eu não tenho nada de aprendizado nele, né? Não tá... o nível dele tá zerado, tá ligado? Ou seja, os danos que eu causei foram irrisórios. E aí, vamos ver aí os cortes da nossa live, os melhores momentos e quanto que eu lucrei, cara. Eu achei que foi meio fraco, tá ligado? Mas a DG foi legal por causa dos amigos, né, velho? E é isso aí. Ah, cara, o mapa que a gente fez a DG foi esse aqui, ó. Gutras Hill. A gente fez a DG e ela tava nesse mapa aí. Lembrando, pessoal, que Gutras Hill é um mapa amarelo, tá? Não é red, não é black, é amarelo. Então, o set que eu costumo usar é esse aqui, mano. Set de badônico, capuz de assassino, casaco de espreitador, arco badônico, capa de teteford, sandália de erudito, uma porçãozinha de cura e um peixinho aqui, pra ajudar a não morrer, tá ligado? E o set que me indicaram foi esse aqui. Vocês percebam que esse set de manhã é full dano em área. O set que me indicaram foi o cajado, o fulgurante, o robo do mago, capote do mago, sandália de clérigo e a capa do linehust. Então, aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês o nível de spec do cajado. Olha só. Cajado, né? Tá aqui, 5 barra 100 e... 2 barra 100, cara. Tá incrivelmente horrível. Horrível, sim. É bom o set, tá? Eu gostei. Só que olha só como é que tá o meu badônico, porque eu fiz muita, mas muita, mas muita DG solo, cara. Muita DG solo. Lutador com arco, 68 barra 100. E o badônicozinho aqui tá 42 barra 100. Tem esse aqui que também tá 11 barra 100. Né? Ou seja, mesmo se eu pegasse esse arco aqui, eu acho que eu ia me sair melhor com ele. Só que o badônicozinho, ó, ele tá dando um dano sinistro já. Só que, como eu disse, né? É um set pra DG solo. Focado em full dano em área pra matar rapidão os monstros. E bora lá pra DG, né? Eu vou passar aí os cortes da live. E quem quiser ver o jogo completo, cara, é só acompanhar a live, né? Tamo junto e valeu. Entrei, hein? Cadê o tanque? O tanque sumiu, mano. O... O impostor foi pra cidade, cara. Tipo, do nada, véi. Do nada o impostor foi pra cidade. Certo, ó. Já tamo upando aqui, dando uma upada nessa armadura. O miniboyz aí. Miniboyz não, né? Tá nessa DG aqui, é um boyzão. Lá vai o impostor sozinho. E aí, impostor? Vai fazer o que, impostor? Ó, o impostor morrendo em 3... 2... 1... Opa, aqui na morrer que sonhou. Se eu vacilar. Meu Deus, olha o que ia ficando pra trás. F. 3K pra mim. 3K pra mim, viado. Meu Deus. 3K, cara. Viu, hein? Ó, pra mim veio 8K. Grish. Nada? Não acredito. 30K e veio um mapa. Porra! F. Impostor, hein? Impostor tá... Tá solando tudo. As recompensas. Espinose veio 4K. Coitado, velho. Cara, DGzinha aqui tá... Ah, tá divertido fazer, velho. Mesmo que estejamos ganhando pouco, tá divertido. Caralho. Correu. 30K. Peguei 30K. Peguei 30K e... E ainda... Quando eu retirei o meu, ainda sobrou 280K pra vocês. Pegaram 400. Ô, impostor, você toda hora tá... Você toda hora tá... Raspando os baús, cara. Você quer pegar toda vez de grana, né, velho? Aí não tem como que aguente, né, porra? Tem que dar um pouquinho pra nós, porra. Impostor... Então, mano, o impostor... É... Raspos, baú, tudo. Aí na hora que ele pega um ruimzinho pra gente poder ter um saquezinho, ele chora. Porra. Mano, curva, velho. F. Impostor. Eu não tô entendendo nada, velho. Só sei que tem um monte de gigante. Eu tô metendo uns poderzinhos aqui que eu sei que não tá tirando nada na vida deles. Ih, eu vou montar... Matar geral. Eu vi uns dois ali com a vida quase cavando tudo. Porra, um cá, viado. Um casinho, velho. Ó o outro maluco pescando, velho. No meio do nada. Baú roxo, hein. E aí? 12k. 12k no baúzão luxo. F. Impostor perdeu? Como assim? Uai, tem a ver alguma coisa que abre o baú? Não é possível. Ah, ninguém fala, mim. Vocês não falam nada. Ah, eu não sabia, cara. Eu sou novato. Vocês têm que falar, pô. Se tiver alguém morto, tem que esperar. Eu nem vi que ele tava... Se posso pisar lá de novo. Ó, a DG tá aqui, hein. Ó a DG aqui de novo. Mas será que valeu a pena, mano? Ó, eu tô com 88k no meu set. Eu acho que eu vou... Mas pode ser das poções também, velho. Então foi isso, né, cara? Cara, é... Um lucrozinho aí não foi tão legal. Assim, foi entre 50 e 80k o lucro. Não é um lucro dos melhores. Mas vale a pena pela diversão com os amigos, né, cara? E pra jogar em live, porra, jogar com os amigos em live é bom demais. E tamo junto, manos. Segue o canal aí, se inscreve, cola na live lá. Tamo junto e valeu, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.